No que tange a regência do Código de Processo Penal sobre Reconhecimento de Pessoas, leia a assertiva a seguir. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso I. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida.